Namastê, bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. Namastê, responde agora uma pergunta bem importante sobre a água. Namastê, Tisha manda essa pergunta. Oi Tisha, bom saber aí a notícia sua, que bom que você está mandando pergunta. Vi em algumas fontes de Ayurveda que é bom ferver a água 10 minutos antes de beber ou fazer chá. Se a água já está filtrada, qual é a necessidade de fervê-la por 10 minutos? O que muda? Muito bem, Namastê responde, mais uma vez, que o Ayurveda pensa a vida a partir de atributos. Bom, então, isso daqui na tua frente, se está parado de uma maneira assim, estática, na frente da câmera, é um atributo, que é o estático, se tira. Se Namastê aparece isso assim na tua frente, é chala, é agitado, é instável, ok? Isso serve para outros nove pares de atributos. Quando a gente pega uma água e fica esquentando ela, a gente está aumentando relativamente o atributo de quente e diminuindo relativamente o atributo de frio ali dentro. A gente está aumentando relativamente o atributo de leve, diminuindo relativamente o atributo de pesado ali. A gente está aumentando relativamente o atributo de fácil movimentação, fluido, e está diminuindo o atributo de denso e de difícil movimentação. Então, o Ayurveda pensa a vida prioritariamente, primariamente, a partir de dez pares de atributos, que são chamados de gunas. Vocês podem ver mais disso no Ayurveda Bem Viver, uma série que eu já gravei há uns dois, três anos atrás. Os primeiros vídeos falam bastante sobre isso, que eu chamo de alfabetização ayurvédica. Então, quando a gente está jogando calor na água, Tisha, a gente está fazendo que tenha mais acne dentro dela, e para o Ayurveda a gente também precisa digerir a água. A gente não basta só a gente tomar a água, a gente precisa digerir a água, a gente precisa digerir o ar, a gente precisa digerir a comida, a gente precisa digerir as emoções, precisa digerir tudo. Então, quando a gente está botando mais fogo nessa água, a gente está botando mais princípio metabólico, e para o Ayurveda a gente está organizando as moléculas de uma forma que essas moléculas vão ficar com uma formação geométrica mais penetrante. E essa formação geométrica mais penetrante no nível molecular vai fazer com que esse composto se comunique com a célula de uma maneira diferente, e ela consiga entrar mais fácil dentro da célula. Então, quando a gente ferve a água durante mais tempo, a gente aumenta a digestibilidade da água, e isso faz com que a gente tenha maior capacidade de assimilar ela adequadamente. Porém, se a pessoa for de uma construção muito pita, ou com principalmente desequilíbrios muito fortes de pita, existe uma outra forma de fazer processos que se chama infusão fria. Você só deixa aquilo um tempão na água, tipo à noite, você deixa lá a erva doce na água durante a noite, a semente de coentro, de manhã toma aquela água, por infusão fria, aquilo vai aumentar o atributo de fresco. Aí no Ayurveda você deixa ela na água, debaixo da lua, e isso aumenta o atributo de fresco também. Então, tem várias formas de fazer com que a água assuma propriedades energéticas, através do fogo, etc. Tem um vídeo na internet, que não é Ayurvedico, mas é interessante nesse sentido, daquela experiência da água, que o cara botou um pote de arroz com a palavra amor na frente, uma palavra ódio na outra e uma palavra indiferença no outro. Ele todo dia se comportava dessa forma na frente do arroz. Vocês podem ver isso na internet. Aí é o que está escrito amor, ele amava, falava que amava o arroz, o de odiava xingava, o de indiferença ficava indiferente. O que a pessoa falava que amava, o arroz durou muito mais tempo sem estragar. Se você acha isso muito viajandão, você pode fazer isso em casa para testar. É a mesma coisa de cuidar de uma planta. Tudo que envolve prana é comunicável através das palavras, é comunicável através da água. Então, se o som é uma ótima forma de organizar a matéria de uma maneira mais emocional, a água é uma ótima forma de organizar a nossa matéria de uma maneira mais fisiológica. A gente é um grande oceano de água, de uma forma bioquímica, mente falando. Então, nesse sentido, quando a gente ferve a água 10 minutos antes de beber ou antes de fazer chá, a gente está melhorando a digestibilidade dela. E tem versões que é reduzida à metade também. Tem água que é colhida da chuva, tem água que é colhida do rio, tem água que é colhida depois que ficou muito tempo sem chover, tem água que é colhida no inverno. No Ayurveda ou Charaxami, o pessoal que estuda Ayurveda já, terapeuta, é muito interessante ler esse capítulo sobre as diferentes qualidades da água. É muito bom. Bom, então, bem-vindo aí, grupo Natarad. Eu adoro a música de vocês, vamos adiante. Tem uma pergunta aqui. Você usa algum tipo de droga? Bom, a resposta é, no Ayurveda, o principal tipo de droga que a gente usa é prana. Pranayama é uma maneira da gente fazer com que o nosso sistema se organize internamente para que a gente tenha uma boa onda, a gente fique chapadão de prana. Mas isso é principalmente através de práticas respiratórias. É uma, digamos assim, uma droga boa, funciona muito bem, ela é barata, você pode usar ela em qualquer canto, você não fica dependente do fornecedor, o divino universo fornece ela gratuitamente, todo dia. Mas, uma outra forma de prana, assim, que as pessoas costumam acessar de uma forma mais simples é ir ou assistir um pôr do sol, ficar perto da natureza. Se vocês ainda não assistiram essa playlist Jai Namastê de Pranayamas, que foi publicada recentemente, assistam. Que em breve, daqui a, sei lá, uns 15 dias, eu vou começar a publicar a parte 2 sobre o Nath Chodhana e o Brahmari. Então, a ideia é, ao longo do tempo, ir fazendo esses workshops, esses retiros, com uma parte sobre os Pranayamas. Se você tiver mais interesse de saber isso personalizado para você, isso pode ser feito através de atendimento. E aí você manda um e-mail para namastê.thiago.com. Rita Gregório perguntou o que podemos usar no lugar da erva doce, depende de que, que bom que você gostou da resposta, Olga. Então, vamos para outra pergunta de hoje, que é Meditação agrava vata? Por que o medo da meditação? Pergunta da Ana. É, então, meditação pode agravar vata no sentido de que meditação aumenta os atributos leve, via de regra, e aumenta os atributos de sutil da nossa mente, que são atributos que o vata compartilha. Principalmente aumenta a caixa, e esses atributos, que é mal traduzido como espaço éter, mas melhor traduzido como disponibilidade, a nossa mente, ela fica mais disponível. E se a nossa mente já está um campo muito grande de disponibilidade, a quantidade de movimento pode ficar perdido dentro desse oceano, sem ter referência. Então, o vata é o movimento coordenado dentro do espaço. Para ter uma coordenação, o vata precisa olhar para o lado e conseguir enxergar onde é que é o norte, leste, oeste, o sul, suponha. E aí, quando aumenta muito o espaço, a capacidade do vata conseguir se orientar é como se a bússola parasse de funcionar. E a pessoa tem uma sensação um pouco de ansiedade, agitação, etc e tal. Então, assim, a meditação pode aumentar o espaço, mas ela também pode aumentar a terra. Por exemplo, meditações xamânicas com o tambor, tum, 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 tum. Isso faz com que aumente muito o atributo de terra na pessoa. Então, a meditação aqui está sendo entendida como um aspecto mais sutil, transcendental da meditação, mas a meditação pode ser direcionada para qualquer um dos elementos. Para o akash, traduzido como espaço, para o vaio, traduzido como vento, para o agni, traduzido como fogo, para o jala, traduzido como água e para o pritvi, traduzido como terra. Por exemplo, uma sessão de biodança. Normalmente, trabalha muito meditações que estão relacionadas ao elemento água, elemento afetivo, etc e tal. Muito bem, pessoal. Obrigado pela pergunta, Ana. Continuem mandando perguntas para o Namastê. Responde em cursosayorveda.gmail.com Algum dia a gente vai girar assim e vai sair cursosayorveda.gmail.com Mas até lá eu continuo repetindo. Bom, então, a última pergunta do dia, a pergunta da Rorô. Rorô, o que fazer com o Mercúrio retrógrado? Então, pessoal, essa é uma pergunta mais do Diotis, traduzido como Astrologia Védica, que, a meu ver, como eu várias vezes falo, uma péssima tradução. Diotis é o conhecimento do nosso karma, das propensões energéticas, digamos assim, o nosso código kármico, que estava estabelecido no nosso momento do nascimento. E o que a gente vai fazendo ao longo do tempo em relação a esse input inicial. Então, o Diotis não é para mostrar o que vai ser a tua vida, e sim para mostrar como você nasceu. E a partir do como você nasceu, se você não fizer muitas coisas para mudar aquilo, a tendência é você continuar sendo aquilo. Senão, você pode, aos poucos, ir mudando a superfície do que você nasceu, e ao longo do tempo ir mudando um pouco a forma daquilo. Então, o Mercúrio retrógrado, muitas vezes, tende a gerar uma dificuldade de expressão, ou de empreendedorismo, ou de comunicação, ou de ciências. Coisas que o Mercúrio governa. Se ele está retrógrado, eu vou procurar não ser muito complicado aqui, mas só um pouquinho. Se o Mercúrio está num signo que não se sente de bom humor, ele retrógrado faz com que essas situações de dificuldade façam com que, ao longo da vida, muitas coisas boas aconteçam por conta disso. Então, às vezes, você teve um problema de explicar para o guarda como é que você estava acima da velocidade, não sei o que e tal. Aí vem a multa e você acha aquilo ruim. Mas, de repente, junto da multa, quando você vai pagar a multa, você conhece uma pessoa no lugar onde você foi pagar a multa que te arranjou um emprego. Então, é assim, nessa situação retrógrada, quando o Mercúrio está de bom humor. Acontece um monte de coisa chata, mas o resultado final parece ser bom. Quando ele está de bom humor, aí acontece um monte de coisa chata e o resultado final parece ser ruim. Mas, independente se o Mercúrio está retrógrado num signo favorável, confortável para ele ou não, o importante é entender que isso vai trazer um karma mais intenso na vida. E a gente vai, digamos, ter pouca capacidade de escapar que ele apareça na nossa vida. E aí, o que fazer é uma questão importante. É claro, Rorô, que para a gente falar isso melhor, eu preciso dar uma olhada no teu mapa. E, mais uma vez, se você quiser enviar um e-mail para namastê.tiago.gmail.com perguntando sobre atendimento de Diotes e essas coisas, se não souber escrever, tudo bem. É J-Y-O-T-I-S-H. E a gente pode falar mais sobre isso. Mas uma coisa que vai ajudar desde sempre é fazer um mantra de conscientização desse processo e ver como isso te leva de volta ao divino. A ideia de Diotes é que todos os astros estão ali para voltar a gente a ter uma sensação mais completa de que o divino faz parte da nossa vida. Independente da religião ou qualquer coisa que seja. Em sânscrito, um mantra que a gente pode fazer com essa intenção de tomar mais consciência de que todas essas dificuldades ou todos esses atritos ou todos esses problemas, etc. são importantes para fazer com que a gente desenvolva a nossa espiritualidade e se aprofunde na nossa existência enquanto parte do divino. É. OM BUM BUDAYA NAMAH OM BUM BUDAYA NAMAH OM BUM BUDAYA NAMAH OM BUM BUDAYA NAMAH De preferência, voltado para a direção leste. De preferência, feita em horários de junção da noite para o dia, no acerto sol, e do dia para a noite, por do sol. Então, esses mantras, eles vão ajudar a gente a ter mais consciência sobre o que a gente está fazendo em termos de comunicação, em termos de empreendedorismo, em termos de destreza com as ciências, em termos de coisas que fazem com que a gente possa se relacionar com o outro no mundo material. Então, o Mercúrio e o Vênus estão muito voltados à nossa capacidade de relação no mundo material. O Mercúrio, através de uma forma mais prática, o Vênus, de uma forma mais sentimental. Então, o Mercúrio está ajudando a gente, digamos assim, a saber dirigir, a saber acender o fogão, a saber a gente escrever o e-mail, essas coisas. O Vênus está ajudando a gente a fazer com que a nossa comunicação e a nossa relação com as pessoas seja mais agradável, seja mais confortável, seja mais prazerosa. Então, pessoal, a gente está aqui no nosso Namastê Responde. Se vocês quiserem mais informações sobre o Jyotish, tem uma playlist lá chamada Jyotishan Namastê, Jyotishan Namastê no canal youtube.com barra Thiago Namastê e é isso aí, né? É bastante entoar esse mantra que é muito bom. E também sobre a nossa benfeitoria, pessoal. www.benfeitoria.com barra Namastê HD sobre o nosso a nossa super proposta de troca. Marcar um atendimento, fazer uma doação, entre em contato. Namastê. Inscreva-se. Obrigado.